Fala Manolos e Manolas, aqui é o David, trazendo mais um extrazinho aqui do nosso Corrida Infinita E dessa vez, respondendo uma dúvida de um dos inscritos aqui O camarada perguntou, como faço se eu quiser, em vez de mudar a escala, eu quiser mudar a animação do sprite? Como é que faz? Eu adiantei pra ele já aqui uma resposta, mas vou trazer aqui em vídeo que as vezes a dúvida dele pode ser de outros E nem sempre as vezes a parte que a gente escreve fica clara Então vamos aqui na visual Aqui é bem simples A gente vai primeiro aqui no nosso sprite e vamos criar a animação que a gente vai querer trocar Então vamos lá, adicionar uma nova animação Essa vamos chamar de slide, que é ele escorregando Eu tava olhando aqui as imagens e se a gente for usar essa daqui, a gente vai ter que reposicionar ela aqui pra baixo Aí aqui eu achei uma que já vem posicionada, ela vai ficar aqui Então vamos usar ela Aí essa daí vai ser a posição do nosso personagem escorregando Vai ficar um pouquinho estranha Pensando bem, eu vou usar essa daqui mesmo Bom que a gente faz duas coisas aqui, a gente reposiciona, realoca a posição dele pra também trabalhar com imagens de tamanhos diferenciados Então vamos lá Dentro do nosso script do jogador, a gente vai criar uma variável Aqui chamada slide E essa variável vai começar como false Por que? Se ele estiver escorregando, ele não pode pular e também não pode correr Então isso aqui é o que vai garantir que a gente sabe se ele tá escorregando ou não Aqui no nosso pulo, a gente pula se apertar o botão e se estiver no chão E se a gente não estiver slideando Então não slide Aí a gente pode pular Aqui na hora que a gente corre A gente só pode animar a nossa corrida se não estivermos slideando Então a gente vai botar aqui If not slide Dois pontos E aí a gente garante aqui que se estiver slideando a gente não corre Aqui agora a gente não vai mais usar o scale Vamos então tirar aqui o sprite.scale Eu vou comentar ele E o sprite.scale eu vou comentar ele também Isso aqui vai fazer com que só o nosso collision shape mude a proporção Pra evitar que o personagem colhida com os objetos E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte Vamos falar que o nosso slide Ele é igual a true E vamos chamar a nossa animação de corrida Então Sprite.play E vamos chamar aqui o slide Beleza E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte Vamos dizer que o slide não é mais igual a true Ele é igual a false Slide Slide É igual a false Se a gente testar aqui Eu imagino que já deva estar funcionando Então Ah, claro E aqui a gente só pode slidear se não estiver no chão Então a gente bota aqui And Não No chão Vamos fazer um teste pra ver se vai funcionar Tô correndo Pulei Pulei Opa Foi mal Aqui é no chão Senão ele só slide quando pular Então vamos lá Me abaixei Continuo correndo Pulei Não consigo me abaixar Tô no chão Me abaixei Só que vocês olhem bem O meu pé tá aqui Correndo Se eu me abaixo Meu pé vai lá pra cima Então a gente tem que descer agora o nosso sprite Alguns pixels quando eu me abaixar E subir ele Alguns pixels quando eu me levantar Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui Vamos dar um ctrl d aqui E vamos pegar o position.y E vamos colocar ele Deixa eu ver Onde é que o nosso sprite tá aqui em relação a posição Em y ele tá 91 Então vamos botar mais o que? A distância de um mouse Da 120 Então tá Vamos lá Ponto y é igual A 120 E quando ele voltar pra posição normal A gente reseta isso aqui Vamos dizer que a posição dele agora é 91 novamente Isso aqui a gente faz porque você tá trabalhando com imagens de proporções diferentes Se fossem imagens de proporção única Que é o mais recomendado É que pelo menos aqui eu tô ensinando pra vocês como fazer essa movimentação Aí não precisaria disso Era só trocar o sprite Que o sprite ia ter um tamanho único E as imagens só iam estar realocadas dentro daquele bloco Então vamos dar um play agora Ó Tô correndo Me abaixei Me levantei E continuo correndo Se eu pular Nada acontece E se eu me abaixar eu não consigo pular Vamos testar isso no jogo Rapidinho aqui dentro da fase Ó Me abaixei Pulei Me abaixei Pulei Pulei Opa Escorrega Escorreguei Escorreguei Pulei Viu? Bom, espero ter ajudado Já deixa aí um gostei pra poder ajudar o canal Qualquer dúvida é só deixar no comentário E tamo junto E tamo junto E tamo junto